O Conselho Regional de Odontologia da Bahia, por meio do Instituto Quadriques, divulgou a abertura de concurso público, o qual tem por objetivo admitir sete profissionais, além de formar cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior, a fim de atuarem em diversos municípios do Estado. Os interessados em participar, devem se inscrever no período do dia 27 de setembro até o dia 3 de novembro de 2022, acessando o site Instituto Quadriques. É importante ressaltar que a taxa de inscrição terá valores de R$ 63 a R$ 70. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, contados a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Acesse no OSA Loja Virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.